Olá, tudo bem? Hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre Jogos Olímpicos. É, as Olimpíadas Rio 2016 já estão chegando, falta muito pouco, vai começar no dia 5 de agosto. E tem tudo para ser um evento histórico, até porque é a primeira vez que temos os Jogos Olímpicos aqui na América do Sul. E para ajudar vocês, facilitar a vida de vocês, eu vou falar um pouquinho sobre cada modalidade. Ao todo são 42 modalidades, mas eu vou ao longo de vários episódios, de forma bem simples. A cada episódio eu vou falar sobre um esporte, explicar para vocês como funciona cada modalidade, e a partir daí você vai conseguir entender e poder participar melhor desses Jogos Olímpicos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o golfe. Cada jogador tem um taco e ele precisa, ao longo dos 18 buracos, acertar a bolinha em o menor número de tacadas possíveis. Nós vamos entender primeiro como funciona a pontuação do golfe. A gente tem um número estimado de tacadas por buraco, que é o par. E se o jogador acertar esse número estimado, ele ganha o par. Se ele acertar 3 acima, é triple buggy. Se ele acertar 2 acima, double buggy. Se ele acertar 1 acima do número estimado, buggy. Se ele acertar 1 abaixo, é o birdie. Se ele acertar 2 abaixo, é o eagle. Se ele acertar 3 abaixo, é o double eagle ou albatross. No golfe, nós temos 4 tipos de tacos. Um é o de madeira, que serve para distâncias mais longas e tacadas mais fortes. E normalmente é utilizado para iniciar a jogada. Outro é o de ferro, que também é para distâncias longas, mas não tem tanta potência. Por outro lado, ele tem uma precisão maior na hora da tacada. Outro é o wedge. Ele tem uma face bem mais aberta, que serve para atirar de bancos de areia e outros obstáculos, como gramados mais altos. Por último, temos o putter. Ele é aquele último taco onde você vai matar a jogada. Você está próximo ali do buraco, normalmente já numa grama mais baixa. Você vai finalizar a jogada, jogar dentro do buraco, acabar com tudo. Nós temos duas jogadas no golfe. Uma delas é o tip, que é a jogada mais próxima ali do buraco. Normalmente é uma tacada mais curta e fraca. Normalmente é aquela tacada para você finalizar a jogada. Outra é o drive. É aquela jogada mais forte. Aquela jogada bem longa, uma pancada na bola. Por que assistir ao golfe? Muitos de vocês estão se perguntando por que assistir a essa modalidade. Bom, depois de mais de um século fora das Olimpíadas, o golfe está de volta. Ele teve duas participações de Olimpíadas em 1900 e 1904. Então, depois de mais de um século, ele retorna às Olimpíadas aqui no Rio. Então, tem tudo para ser histórico. Bom, vamos aos destaques desta modalidade. Pelo lado masculino, temos o Jordan Smith dos Estados Unidos. Ele tem 22 anos e é o atual líder do ranking mundial e olímpico. Já o melhor brasileiro qualificado é o Adilson da Silva. Ele tem 44 anos e está na posição 345 do ranking mundial e 59 do olímpico. Pelo lado feminino, temos a Lydia Cole, da Nova Zelândia. Ela tem apenas 18 anos e é atual líder do ranking mundial e olímpico. Já a melhor brasileira qualificada é a Victoria Lovelady. Ela tem 28 anos e está na posição 489 do ranking mundial e 60 do olímpico. Bom, esse foi apenas o primeiro episódio. Vão ver muitos mais por aí. Lembrando que a cada episódio eu vou falar sobre um esporte. Então, você vai começar a entender melhor sobre as 42 modalidades que temos nesses Jogos Olímpicos de Rio 2016. Então, fique por aí e até uma próxima! Tchau, tchau!